Música Oi, hoje nós vamos falar sobre convites virtual Eu vou mostrar pra vocês como fazer um convite virtual pra festa de sorvete Eu uso o aplicativo Canva, vocês podem usar tanto no computador como no celular Eu prefiro no celular porque eu acho mais fácil de mexer nele Do que no computador, no computador ele tem um layout um pouquinho diferente E nós vamos fazer hoje convites para a festa do sorvete Bom, na hora que vocês vão abrir aqui o aplicativo, se vocês botarem sorvete só Vai aparecer opções de cardápio Ops, escrevi errado Vai aparecer opções de cardápio, tá vendo? Pra sorvete Então vocês tem que escrever sorvete convite E aí vão aparecer várias opções de ideias pra convite de sorvete Aqui embaixo não Ó, várias opções Eu vou escolher esse aqui, que custa um dólar Para produzir pra minha festa Então Eu vou escrever Carol Convida Para sua sorveteria Pronto Aí Eu vou ajeitar agora aqui o convite Porque ficou Eu vou aumentar esse sorvete E aqui abaixo eu boto as informações da festa que são necessárias para os convidados Saberem aonde vocês vão comemorar a festa Então vai ser na data do dia 7 de maio de 2019 Te espero Para comemorar Eu acho sempre interessante botar uma mensagenzinha para os convidados no convite Porque aí mostra que vocês têm aquele cuidado com eles, tá? E aqui abaixo nós vamos escrever É, o local Rua XXXXXXXX Pronto Aí vamos mudar essa cor do convite Vamos botar rosa também E aí o que que eu preciso fazer? Eu vou diminuir um pouco para fugir dessas bolinhas aqui de baixo Aí eu vou levar mais para cima E eu vou aumentar um pouquinho aonde estão as bolinhas embaixo Vamos mudar as cores dessa bolinha? Vamos botar um rosa Neste creme vamos botar Não, rosa, rosa Ok Neste creme vamos botar amarelo E neste pêssego vamos botar azul Porque a gente quer algo bem colorido Então rosa Amarelo E azul Vai ficar bem colorido, bem cara mesmo De festa, de aniversário Então esse é o nosso convite É só salvar Botar para a galeria Né, do seu celular E mandar para os convidados Mas lembrando que essa opção é uma opção paga Então você tem que pagar um dólar Bom, então agora eu vou fazer uma opção com vocês De convite grátis Que tem nesse aplicativo Canva Que é grátis É essa opção aqui Vamos colocar aqui no convite Né Carol Bom, vou botar Só que eu não tô conseguindo escrever sorveteria Eu vou botar Carol convida para Tomar Um sorvete Acho que até fica legalzinho Aí aqui em cima você coloca a data Eu vou botar em cor rosa E você pode também escrever alguma coisa Que tal o sorvete? E aqui abaixo você pode também Aqui abaixo você tem que escrever As informações da festa Tipo O local e a hora Porque aqui em cima você já escreveu A hora aqui em cima você já escreveu, né? Então aqui embaixo você pode escrever só o endereço Aonde vai ser a festa Ah, vai ser na casa de festa tal No endereço tal No bairro tal E vocês também podem aumentar E também a transparência de cada coisa Você pode colocar mais pra baixo Assim, ó O sorvete vocês podem dar uma aumentadinha se quiser Você pode botar o sorvete assim no centro E aqui troca Para Um azul E esse branco aqui a gente coloca Um Rosa não Não Bota preto Aqui a gente pode colocar amarelo Para dar Uma vibra Para vibrar o convite E a gente também pode aumentar Também A escrita Para chamar mais atenção Deixa eu aumentar um pouquinho mais Aí eu vou ter que mudar aqui Pera aí Eu tenho que mudar só aqui em cima A data E eu também posso tirar Não posso? Não, posso não Pronto E assim ficou O nosso sorvetinho O nosso convite de sorvete Esse é de graça Então é só você baixar E enviar Por WhatsApp mesmo Para os seus convidados Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal De compartilhar esse vídeo E de comentar Um grande beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau